que é o lado do instinto, do processo de se entregar aos aspectos instintivos. Porque essa falha do processo instintivo, ela muito provavelmente veio da nossa falta de capacidade de ter aprendido isso com a nossa mãe. Agora me diga uma coisa, onde uma criança pode aprender sobre os instintos? Na barriga da mãe, porque é ali que é o lugar onde os instintos acontecem. Então é importante que nós olhemos de que toda vez que nós nos distanciamos dos nossos instintos, nós estamos nos distanciando das nossas possibilidades na vida, das nossas possibilidades de crescimento. Então desenvolver esse aspecto instintivo é muito importante. Não só para nós mesmos, nós que trabalhamos nas clínicas, que trabalhamos com os clientes e que percebemos o que acontece com esses clientes, nós não somos pessoas mágicas, nós não somos seres especiais, nós somos seres que sentiram muitas coisas nesse processo, nesse caminho. E por terem sentido esse processo, por terem se feito entregue a esse processo, nós aprendemos a fazer uso dos nossos instintos. E ao fazer uso dos nossos instintos, nós podemos farejar o que acontece com o nosso cliente. Por que a gente fareja? Porque nós já passamos por aquilo e, portanto, nós sabemos o que aquilo significa. Nós sabemos como que nós escondíamos aquilo. Nós sabemos como que a gente evitava que aquilo aparecesse claramente na nossa vida. E, portanto, nós podemos ajudar os nossos clientes a mergulharem mais fundo naquilo que eles ainda instintualmente não conseguem perceber. Mas que nós já sabemos, já percebemos que tem algum bichinho aí atrapalhando. E é aquela coisa que o Tista dizem, de vez em quando, fala em relação ao Freitas, o Fernando Freitas, que ele usa a metáfora de dizer, aqui tem um problema, todo mundo está vendo o problema, mas o problema só serve para esconder o que está atrás do problema. O problema só serve para esconder isso. E é isso que eu queria acrescentar. E é isso que eu queria acrescentar.